. 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 Subiu, subiu! Subiu! Boa, azeite! Boa, azeite! Boa, azeite! Mais uma, Ingrid! Boa, Ingrid! Boa, Trauzinho! Boa, chega! Boa, Lili! Vai, escrito! Boa, Lili! Boa, Lili! Veio! Tem, tem, tem! Boa, da volta! Boa, vai lá, Dubem! Boa! Boa, Lili! Boa, Lili! Boa, Lili! Boa, Lili! Boa! Boa, Lili! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa, Bruno! Boa, Xaxá! Esquerda! 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 Boa, Xaxá! Foi bom? Isso, Xaxá! Isso! Esquerda! Boa! Boa,la,la. Boa,la. Boa,lo,lo,lo! Boa,la,la! Boa,la! Boa,le! Boa,le! Boa! Mas eu sempre fui aqui. 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 Eu sempre fui aqui. Mas eu sempre fui aqui. Mas eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Mas eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Mas eu sempre fui aqui. Mas eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui. Eu sempre fui aqui.